They told you everything was waiting for you They told you everything was set in stone Cause you're royal, you're happy, you're more than one together However you go, ever and ever after high Vamos lá, Raven. Qual é o problema? É a Apple. Ela tá muito chateada com o Dia do Legado. Eu queria poder fazer alguma coisa pra ela se sentir melhor Como toda princesa, ela precisa de um vilão para ser o wing do yang dela e torná-la completa Então, eu só preciso achar alguém pra me substituir como o vilã da história da Apple É, eu faço isso. Sempre foi o meu sonho ser o porco mais malvado que essa escola já viu Ei, Raven, fiz uma coisa diabólica. Eu troquei a mostarda amarela pela mostarda marrom Nossa, esses hot dogs estão ótimos Eu sei, eu acho que é a mostarda nova Tá legal, olha só Eu vou jogar balões perigosos cheios de gás em aluninhos inocentes É sério? E com que tipo de gás você encheu? Hélio Tá bom, o gás hélio não é perigoso Ele faz isso Eu soube que tá tentando achar um vilão substituto pra me deixar feliz Isso é muito maldoso Como é que é? Você e eu temos que ser inimigas Mas eu não quero isso Eu quero escolher o meu próprio destino Por que você não entende? Não acredito que tá fazendo isso Meninas! Eu não quero mais ser uma rainha má Não disse que esse era o seu grande sonho? Ah, é? Isso, isso foi hoje cedo Agora eu quero ser um balonático Então a luta continua em Ever After High Talvez as coisas se acertem magicamente É, quando porcos voarem